Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos ler essa galera. Vem que aí a corrente da vitória, senta a luz da esperança aqui no CT Tricolor, setor de profissionais. O início do plantio da semente de grama, um dos campos, dos dois campos do setor de profissional. A irrigação, com a molhação, através da irrigação e a colocação das sementes da grama. Aqui no campo número um da cidade de Tricolor. Também já começou a recuperação dos setores, dos vários setores do edifício. Da base, também da área de serviço, diretor executivo, alojamento de profissionais. Na cidade de Tricolor, com previsão de a partir de julho a mudança da base para a cidade de Tricolor. Os campos da base foram colocados a areia, mas também sobre esse processo de colocação de sementes. Chegaram duas carretas hoje, dia 2 de 5 de 2019, aqui na cidade de Tricolor. Aquele saco ali com semente, já tem sido colocado aqui. No primeiro campo, é profissionais da cidade de Tricolor. Esporte a vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mulher. Vamos que vamos nessa galera ligue aí. A corrente da vitória acenda a luz da esperança. Ali os sacos, né? Que contém as sementes, que também vai ser colocadas naquele segundo campo. Por trás ali do maquinário, né? Dois campos paralelos, né? Dois campos na sequência. Também aqui a área para a plantação do futuro de mais dois campos profissionais. Ou seja, quatro campos na base. E também quatro campos na base dos profissionais. Profissionais também... Desse espaço aqui é a armada linda. O espaço será a plantação de mais dois campos paralelos aos dois. Estão sendo plantadas sementes de grama aqui na arena. Aqui na... Do C30 Tricolor. Na cidade do esporte... Curubaiá. Cidade Tricolor do esporte Curubaiá. Hoje, dia 2 de maio de 2019, pela tarde. Aqui, 15 horas e 50 minutos. Aí, já a semente colocada. Também o campo da cidade Tricolor. Do campo dos profissionais. Aliás, serviço lá embaixo. Setor de serviços é difícil. Aqui também é difícil. Na academia. E logo aí na coelha. Boça extensão. O alojamento dos profissionais. Ali, entrada na lateral. Que depende para o estacionamento. O alojamento dos profissionais. Lá na caixa da alimentação da C30 Tricolor. Mas adiante ali, o estacionamento. Lá na frente. O paracusitãs e o pórtico e destinança patrimonial. Esporte e a vida são de alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Acenda a luz e a esperança. E aí já plantou a parte aqui do campo arco. Até semites. É a parte ali. Marronzada. E aí passo a passo vai sendo efetivado. Grandes as fitinhas. Partação de grama dos dois campos dos profissionais. Depois virar a parte da base. Marronzada. 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 Marronzada.